Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do 12 Days of Christmas Então hoje eu trago-vos um vídeo sobre os meus filmes preferidos de Natal Mas não é simplesmente uma lista, não, é o meu top 10 Então bora lá começar Eu vou começar a nomear do décimo ao primeiro, ou seja, o décimo menos relevante Será que não é menos relevante? Porque eu gosto bastante, mas pronto É do décimo ao primeiro que é o que eu mais gosto Portanto, em décimo lugar eu tenho A Joia de Família Que é um filme sobre drama, comédia e romance Que é sobre uma rapariga que vai integrar-se na família Eu não quero fazer spoiler, vou deixar-lhe os trailers depois aqui Você não tem que ser nervosa Eu não Eles vão te amar Eles vão te amar Não há nada mais difícil do que joinha uma família Ele intends para dar aquela mulher minha mãe Especialmente uma como a Estona Ela tem esse cabelo de coração É como se ela está diga para os calmes Pronto? Sim, eles estão todos assistindo, sabe? Eles têm um jeito engraçado de te sentir em casa Olá, você tem um bom casa Tudo melhor para entretenir-te, meu querido Em um lugar eu tenho O Amor Não Tira Férias Que a fantástica queima dias É um filme super, super divertido E também tem a ver, é muito natal isso Tem muito a ver com o Natal E então, roda lá o trailer Just tell me Did you sleep with her? Ok, I slept with her Are you happy now? You gotta be Two women with the same problem I was thinking of going on holiday Where do I want to go? By myself Depressed At Christmas Have come up with the same solution Home exchange Switch houses, cars, everything Bingo! I need you to answer this Are there any men in your town? Em outro lugar eu tenho o Shrek De Natal E o primeiro que eu adoro, adoro, adoro Que vai achar mesmo O Shrek O meu Shrek é Eles já estão afus Ainda mais tem a ver Com a Disney Eles vão buscar as princesas E tem o Gingerbread Man E pronto E é fantástico Princess, where are you? It's very spooky in here I ain't playing the games Well, at least we know where the princess is But where's the DRAGON! DreamWorks Pictures invites you To a land of fairy tales Hey! Oh, no, 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 no Dead girl Off the table Where was the pasta butter? The bed's taken Em sétimo lugar eu tenho Christmas Carol Que é um filme sobre Um homem Quem faz até a voz Da personagem é o Jim Carrey É um filme fantástico Com uma lição de moral incrível E ele fala sobre O espírito natalisco O senhor É um senhor Que não gosta do Natal E depois é visitado por três espíritos Em sétimo lugar eu tenho a Nádia Quem é que não gosta da Nádia? Eu acho que ninguém Aqui Não ouvi a Nádia E pessoalmente por aquela altura do Natal Dá na SIG Dá na TV Dá nos canais todos A Nádia IMPOSSIBLE Não ouvi a Nádia 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 Em quinto lugar eu tenho o clássico, dos clássicos, que é sozinho em casa, eu acho um filme super divertido, eu gosto só do primeiro, os outros não me importam assim tanto, mas acho um vídeo super divertido, muito, 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 muito divertido para ver nessa altura do ano. Em quarto lugar eu tenho o Harry Potter, sim, o Harry Potter para mim é o clássico, eu tenho que ver todas as vezes porque não dá na TV aí, dá na TV, igualmente Carnaca, Narnia, dá sempre, porque a partir do ano dá sempre o Harry Potter e eu gosto de todos eles, do primeiro, o oito, o sétimo, se são oito, se são nove, eu gosto deles todos, eu adoro o terceiro, o terceiro para mim, o Cálice de Fogo foi o melhor, mas gosto bastante da saga que eles fizeram dos filmes todos, está bem engraçado. foi aceitado ao Hogwart School of Witchcraft and Wizardry. Em alguns minutos você vai passar por essas portas e irá com seus filhos e irá com seus filhos. Keep an eye on the staircases, eles gostam de mudar. Bom dia, Cláss. Welcome to your first flying lesson. Stick your right hand over the broom and say up. Em terceiro lugar eu tenho o elfo. Vocês, qual é o meu filme para ver o Natal? Eu não ser o elfo. O elfo é tão bom feito, tem a ver com o Natal, tem a ver com o espírito natalista, na criança do pai Natal, é fantástico. Oi. O costume é lindo. Oh, não é costume, eu sou um elf. Oh. Bem, technically eu sou human, mas eu fui criado por elves. New Line Cinema presenta a história de um elf que vem para casa para o Natal. Boa. Eu não esperava para ver meu pai. Vamos ir para ir para ir e comer sugarplums. Ah! Ah! Sorry! Now... I think someone sent you a Christmas gram. Dan! We should call security. Good idea. I like to whisper too, buddy. Em segundo lugar eu tenho o Polar Express, que é o Expresso Polar. Vocês, para mim este filme é fantástico. Ele retrata muito bem aquilo que o Natal é, que é amizade, que é crença, fé e é simplesmente bonito. Vejam o trailer. É verdade, você vem? O que? Para a ponta norte, claro. É o nosso Expresso Polar! Tudo bem! E finalmente, em primeiro lugar, vocês, eu acho que não há ninguém que não tenha visto este filme. Eu acho que este filme é simplesmente fantástico, é lindo e mais não digo a deixar vocês que o trailer é o Amor Acontece. E aí Vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos pegar a chiqueira que você tem de amor. Sim! Que que você tem que escrair por aqui para tirar um cup de tea e um chocolate biscuit? Certo. Olá, Aurelien? Olá. Excuse-me, por um minuto. Ok, está tudo. E aí, chegamos ao fim do meu top 10 Dos meus filmes favoritos de Natal Espero muito que tenham gostado Deixem aqui embaixo nos comentários Quais são os vossos filmes preferidos de Natal Que eu vou gostar muito de saber Não se esqueçam de subscrever, de partilhar De dar like, porque eu fico aqui tão contente Com vocês, com níveis de likes, likes assim E eu fora fico Tanto contente Então por hoje é tudo e espero que vocês amanhã Tchau